Eu vou pra onde o sal não se voa Eu vou subir, tu vai ao céu Eu vou pra onde o sal não se voa Eu vou pra onde o sal não se voa Eu só posso me alegrar e te exaltar aqui Alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam Alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam Agora é tempo de reconhecer Isso Eu não sei Eu só quero ir Eu só sei que eu vou pros teus braços Eu não vou pensar em comprimir mais Eu quero mais poder te adorar Vou colocar o teu barco na cruz E para sempre te encontrar Alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam A alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam Não vou olhar pra trás Eu vou olhar pra trás Eu vou olhar pra ti A alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam A alegria do Senhor é minha força A alegria do Senhor é minha força As misericórdia de Deus se renovam A alegria do Senhor é minha força Muito obrigado novamente Que Deus abençoe cada um de vocês Obrigado